A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 17, versículos 1 a 11. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque ele deste poder sobre todo homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiassem. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me deste do meio do mundo. Eram teus e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram. E reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu. Eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Podemos imaginar o coração dos discípulos, saíram do cenáculo, estão na direção do horto das oliveiras, descendo pela torrente do Cedrón, há uma escada, um lugar ali que dizem que talvez seja o lugar onde Jesus pronunciou esta oração sacerdotal. Os corações deles pulsavam, e Jesus não conversa com eles, conversa com o Pai. Já tinha falado muito com eles. Conversa com o Pai, fala daquilo que é a vida eterna, e nós aprendemos que a vida eterna não é apenas uma extensão, mas desde já é a comunhão com o Pai e com Jesus no Espírito Santo. Jesus depois reza no correr desta oração sacerdotal pelos seus próprios discípulos, e por aqueles que graças a sua palavra, e nós estamos incluídos, viriam a acreditar nele. Que bela oração, profunda, decidida, que entra no coração de Jesus, entra no nosso coração e nos faz entrar em comunhão com o Pai. Como viver a palavra do dia de hoje? Apenas contemplar com Jesus, entrar em comunhão com o Pai no Espírito Santo. É palavra de vida eterna.